Olá, grande beleza? Olha o JD com mais um vídeo especial pra você. Quer aprender? Fui se não assistindo o vídeo do JD. E hoje eu vou te mostrar aqui, ó, tem mais uma série de vídeos falando sobre a reforma de uma cozinha, né? Isso aqui é outra reforma de outra cozinha. E você vai ver aqui, ó, um passo a passo bem legal. Já tem como tirar plumo. E agora o que fazer pra fazer o novo reboco na parede velha a qual foi tirado o reboco. Então, a questão tá aqui no chapisco, que você tem que caprichar bastante no chapisco. Vou te mostrar aqui, hein, o que nós fizemos e o que tá fazendo agora no momento. Mas antes de tudo aí, ó, compartilha nossos vídeos, inscreva-se no canal, dá um joinha, beleza? Vamos lá então? Olha só aqui, ó. Primeiramente, pra entender que é tijolinho, você pode ver que ela foi molhada, beleza? Ela foi molhada, toda molhadozinha. Tá plumada, e ó, essa aí tá no outro vídeo aí, tá plumada, faz uma playlist. E agora aqui tá um chapiscano, um chapisco bem grosso, entendeu? Bem áspero. E o interessante aqui, ó, que além de você molhar, pra tirar todo o pó da parede, toda a areia, você tem que também pegar o chapisco e colocar bianco, é isso aí. O chapisco tá com bianco, pra poder fixar melhor na parede, dar uma aderência melhor. Você vai ver o rapaz aí, ó, chapiscando aí, ó. Tá vendo só? Chapisco bem grosso, pra poder aderir bem, dar uma cobertura melhor aí na parede velha. E depois, no outro vídeo, eu vou te mostrar aí a permeabilização dessa parede também, porque ela tem bastante infiltração. Parede velha, antigamente o povo não fazia permeabilização da parede, e acaba fazendo, tendo infiltração aí na recorre, tem que tirar, tentar tirar a infiltração, porque é meio difícil, beleza? Você vai vendo aí, ó. Vou mostrar aqui mais de perto, ó. Tá vendo só? Uma cobertura boa, tá vendo? Ele tá bem fechado, pra poder ficar aí, uma cobertura bem aderente pra a massa de rebolta. Essa parede tá bem torta, tem um vídeo aí, eu mostrando como eu tirei o prume, uma parede torta aí, como aprumar, pra facilitar mais aí, a vida profissional. Ó, continuando aí, ó. Tá vendo o chapisco? Ó, continuando aí, ó. Valeu, pessoal! Pessoal, já piscamos já? E agora aí, se eu esperar secar, né? Pra outro dia aí, colocar o embolso na parede. Valeu, muito obrigado por assistir até o final, que compartilhe com seus amigos, e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!